A situação da humanidade está terrível, você está vendo, você está percebendo. Mas nesse momento eu quero convidar você a esquecer do que está acontecendo lá fora agora e pensar naquilo que eu vou te dizer aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Hoje, quando eu estava conversando com a minha irmã, ela falou assim, Wagner, eu não acompanho mais nada, parei. Falei, sério, por quê? Porque senão eu não vivo. Olhei para ela e falei assim, é, você está certa. Muitas vezes é melhor você desligar o celular, desligar a televisão e correr para os braços do pai. Eu não estou pregando aqui para você ser um alienado, mas eu quero lembrar você que existe um lugar chamado Esconderijo do Altíssimo e esse lugar é reservado para mim e para você. Eu tenho percebido os dias se passando, irmãos. Muito rápido. A impressão que dá é que a cada semana passa-se um mês. Você está percebendo isso também? Ou é só comigo? O dia parece que tem duas ou três horas no máximo. Mas sabe qual é a realidade? O tempo não mudou. O dia tem 24 horas. Quem se encheu de tarefas, responsabilidades, metas e tudo mais foram nós mesmos. E com isso a gente esquece daquilo que é mais importante. O momento de buscar o Senhor. Eu vou mostrar para você agora um vídeo muito forte. Porque talvez você esteja precisando viver isso que eu vou te mostrar aqui agora. Se liga no vídeo. Aleluia! De novo. Aleluia! Glória a Deus! Que benção esse choro na presença de Deus, cara. Faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus? No Salmo 51, verso 16, diz assim. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Deus quer o teu coração, sabia? Deus quer ouvir o teu choro. Deus não está nem aí para o que você está construindo aqui nessa terra. De forma alguma. O que Deus quer é o teu coração. Talvez você já entregou o teu coração para pessoas aqui nessa terra. Que pisaram no teu coração. Pisaram nos teus sentimentos. Traumatizaram você. Talvez as preocupações da vida. Têm deixado você duro. Talvez uma falta de perdão. Têm deixado você gelado. Eu não sei o que pode ter acontecido com você. Mas o Espírito Santo sabe. E a única coisa que Ele pede para você hoje. É o teu coração. Do jeito que está. E eu não vejo uma forma de expressar a entrega de um coração. Se você não derramar as tuas lágrimas na presença de Deus. Deus não está esperando ouvir da tua boca palavras lindas. Um português muito bem conjugado. Deus não está esperando uma canção hiper afinada. Deus não está esperando nada disso. Não que essas coisas sejam erradas. Mas o que Deus está esperando é o teu coração. Eu posso dizer para você com propriedade. As vezes que eu entreguei o meu coração para o Senhor. Em situações difíceis da vida. Eu não conseguia falar com Deus uma palavra. Eu só conseguia chorar. Chorar e chorar. E Deus teve misericórdia de mim. Me amou e me restaurou. Um dia eu percebi que tudo que eu construí nessa terra. Não servia para nada. Nada. Mas no dia que eu entendi que o que de mais especial eu poderia entregar para o Senhor era o meu coração. E eu entreguei. A minha vida mudou. Eu nunca mais vi Deus da mesma forma que eu via antes. Nunca mais. Por isso que é bom você largar tudo que você está fazendo. Dar um stop, um break. Você não para para tomar café. Então para também para entregar o coração. Para para se derramar na presença de Deus. Como esse irmão no vídeo. É tão lindo ver isso. As minhas melhores súplicas. As minhas melhores orações. Não foram com palavras. Mas foram com lágrimas. E hoje Deus espera isso de você. E te digo. Não importa para Deus o tempo de igreja que você tem. Isso não importa para ele. Porque o que vale mesmo é aquilo que o salmista Davi disse. mais vale um momento nos teus átrios, na tua presença, do que mil dias em qualquer palácio, no melhor lugar do mundo. Nada se compara a um momento na tua presença. Esse momento na presença de Deus é o que te levanta. Esse momento na presença de Deus é o que faz você ter vida e vida em abundância. Amém, irmãos? O Senhor está te esperando. Faça isso. Entrega o teu coração para o Senhor em lágrimas. Que Deus abençoe você grandemente. E até o próximo vídeo.